Eu vou acabar com você, covarde. Você não tem esse direito, Aloysio? Tenho sim. É o meu projeto. E eu faço dele o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Se eu quiser. Tá entendido? Regis. Regis. A bomba estourou. Então é verdade. É, o Aloysio cancelou a minissérie. Não era o projeto da vida dele? Olha, tem coisa aí, Alex. Eu tenho certeza que o Gustavo Palhares tá metido nisso até o pescoço. Gustavo chegou agora. Tá lá, faz o maior barraco na sala do Aloysio. Não é típico, né? Só lamento pelo Aloysio. Bom, se ele cancelou o projeto dele, ele podia perfeitamente te ajudar a dirigir a novela. Claro, claro. Eu adoro o trabalho dele. Mas você esqueceu que não é mais o dono da sua vida? Que eu posso acabar com você? Não, não esqueci. Aliás, Gustavo, vamos fazer uma coisa? Mostra essa fita logo pro Regis. Eu não aguento mais essa chantagem. Mostra. Não tenha dúvida de que eu vou mostrar mesmo. Eu vou mostrar mesmo. Traíra. Olha aqui. Mostra logo. Porque daqui a pouco não vai dar tempo. Fala, pega essa fecha. 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 Fala. Fala, pega essa fecha. Fala. 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 Você vai me pagar, bicho. Você vai me pagar caro. Levanta daí que eu vou te pegar de novo, covarde. Tá desgraçado. Levanta daí. Levanta. Para. 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 Gustavo. Para. Gustavo. Que absurdo. O senhor Luiz não quer gravar a série. Isso é problema dele. Ele. Está bem, Luiz? Eu acho que eu tô. Isso não vai ficar assim. Ah, mas não vai ficar mesmo. Vamos ao inferno. Para. É que diretorzinho é de minha tigela. Me aguarda. Me aguarda. Vamos.